Vou chegar na parte que eu passei a tarde todinha Pra poder passar de uma vez Foi massa demais Foi massa demais, doidão Sabe o que eu quero passar a tarde toda fazendo coisa só? Não é a definição de loucura? A parte aqui das gárgulas que solta A língua, né? Que você tem que usar como plataforma É bem pra lá, já A tarde todinha É uma da tarde e tome Olha lá que cor bonita Trauma Queimado na retina do cara, essa bosta Então vai conseguir passar? É, é claro que não Mas é claro que não nesta porra Aqui tem boa parte decorada Ainda tem, ó Tá com 5 anos que eu jogo essa bosta Ah, doidão Tamo indo, tamo indo, vai lá Caralho, doido Puta que pariu Passei de primeira, não acredito não, cara Caralho Vamos ter que zerar Desculpa aí, caralho Vamos ter que zerar alguns engoblis agora Porque o moleque O moleque foi top 10 momentos bruxo Bruxaria do caralho, hein? Cara, aquela porta É uma das partes mais difíceis da história dos videogames Tanto que se eu morrer Por esse chefe babaca eu não faço não Aê, moleque Caralho, viado Puta que pariu Passei, oxi Vamos ter que zerar Veja os senhores amanhã de manhã Veja os senhores amanhã de manhã Porque agora é uma live de Ghosts and Ghosts Oh yeah Ah, doidão Vamos ter que zerar os senhores amanhã de manhã